Foi na tarde de quarta-feira no bairro Santo Expedito, em Capanema. A criança de 10 anos foi ferida com um tiro na cabeça. O pedido de ajuda chegou à equipe do SAMU, que acionou os bombeiros da cidade. Quando a gente chegou no local, a criança estava caída dentro da residência. Havia um projétil de arma de fogo ao lado da vítima e uma perfuração por esse projétil. Na criança ela estava inconsciente, estava respirando, os batimentos cardíacos normais, respirando. Então ela estava inconsciente, a gente administrou oxigênio, imobilizou e transportou até o Hospital Sudoeste. A criança foi transferida às pressas para o Hospital Regional de Francisco Beltrão e está na UTI. A polícia militar esteve no local e recolheu um projétil calibre .32 encontrado no chão da sala. A gente fez as buscas após o socorro da criança, a gente acionou a equipe da Polícia Civil, que compareceu no local também. Realizamos as buscas por essa arma de fogo, porém ela havia sido removida. A gente localizou ao lado do corpo um projétil possível ser o causador do trauma encefálico. A Polícia Civil de Capanema investiga o caso para descobrir o que aconteceu na residência e localizar a arma utilizada para efetuar o disparo.